Ah, 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 ah Biel Elite, solta aquele beat, solta aquele gr... Fazer aquela palhinha tipo como? Vou te dar-lhe um papo reto, rá, presta atenção Tá presente aqui, agora é o sapeca boladão Nós vai mandar ao vivo, rá, sem desespero Quem souber cantar comigo, mais ou menos assim Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Até a votação ganhou nota 10 do pai É do bonde que dá mais paz Ledei ela pro resumo e vi que ela tá demais Fica, desce, rebola, ela sabe como faz O refrão é bem fácil Eita porra, eita caralho Eita porra, eita caralho Essa peca boladão novinha Vem curtir com...